Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês, gente, um produtinho que eu pedi na Shopee. Chegou em 25 dias, tá? Viu lá da China. Eu já até abri aqui, vou estar mostrando pra vocês. E eu vou estar instalando pra realmente ver se funciona ou não. Eu paguei R$9,99, prete grátis. Eu vou estar abrindo aqui pra vocês verem o que que é. Então, meus amores, olha só que eu comprei suporte pra creme dental e escova. Aqui vem mostrando o passo a passo de como que você faz a... como que você coloca o creme dental, certo? Na realidade, quando eu comprei, eu não escolhi rosa. Escolhi na cor azul, mas veio a rosinha. Aí vem aqui na caixinha o suporte pro creme dental. O suporte pra escova. Vem aqui os adesivos. Esse adesivo aqui não é tão bom, não. Geralmente, quando eu compro alguma coisa que vem esses adesivos aqui, eu substituo pelo 3M. Que eu acho bem mais resistente, mas o meu acabou. Vou estar utilizando esse aqui mesmo. Ó, um fica aqui e o outro aqui. Aí eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Passo a passo, como que a gente vai fazer a instalação. Eu já te convido, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Ativar o sininho de notificação pra receber todos os meus conteúdos. E deixar aquele like que me ajuda bastante. Então, vem comigo! Coisas da Isa. Compartilhando momentos. Inscreva-se e ative o sininho das notificações. A gente, eu vou tirar agora aqui. Então, meus amores, eu peguei aqui um creme dental. Esse aqui é de 70 gramas. Vou estar colocando no suporte. Vamos abrir aqui o suporte, tá? Tá tirando a tampinha aqui do creme dental. Olha só como que é. E aí, eu vou estar enroscando aqui. Pronto, gente. Olha, eu enrosquei o creme dental. Aqui, tá? Tem uma entradinha. Tá enroscadinho. Aí, eu vou encaixar aqui novamente. Prontinho, meus amores, encaixei. Ó, tá tudo encaixadinho. Agora, eu vou ver a posição que vai ficar. Certo? Não sei se eu coloco aqui. Então, meus amores, olha só. Ficou bem assim a posição. Eu acho que ficou a posiçãozinha melhor. Agora, eu vou colocar aqui. Abrindo. Agora, a gente vai pra melhor parte, que é realmente ver se isso aqui funciona. Então, vamos lá. Realmente, paguei R$9,90. E não funciona, pessoal. Eu vou tentar encaixar novamente, mais uma vez, o creme dental, pra ver se falta mais algum encaixe. Mas eu acho que funciona não. Então, gente, eu encaixei aqui novamente o creme dental, mais uma vez, pra ver se vai funcionar. E olha só. Não funciona. Demora uma vida pra descer um pouquinho de creme dental. E nem tá mais descendo. Então, a gente tá repravado. R$9,90, mas não funciona. Agora, eu vou afetar somente com o porta-escova, guardar minhas escovinhas. Este aqui, descartado. Então, é isso, meus amores. Por aqui, eu vou finalizando meu vídeo. Tá? Mostrando aqui o item que eu comprei, que é o porta-creme dental e o porta-escova. Não indico porque pra mim não funcionou. Paguei R$9,90, né? E foi pelo ralo abaixo. É isso, meus amores. Por aqui, eu vou finalizando meu vídeo. Até a próxima. Tchau!